Nunca, nem nunca caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu faria Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração, como eu o sepultei Saudade, diga a esse moço por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu adorei tempos atrás Saudade, não se esqueça também de dizer Que você é quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu faria Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração, como eu o sepultei Saudade, diga a esse moço por favor Como foi sincero, meu amor Quando eu adorei tempos atrás Saudade, não se esqueça também de dizer Que você é quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Saudade, não se esqueça também de dizer Que você é quem me faz adormecer